Sal, antes ou depois de assar carne? E a CD churrasqueira, você tem dificuldade? Cerveja macia carne? Essa e outras perguntas, hoje eu vou responder. Amigo churrasqueiro, nós fizemos uma enquete e muita gente mandou dúvida, vou responder todas elas, vamos lá? O Vander Soares, está muito preocupado, porque ele disse, que na hora de acender a churrasqueira, é um Deus nos acuda. Ô Vander, presta atenção, pega álcool gel, que é mais seguro, não explode, bota bem no meio da churrasqueira, assim ó. Faz uma caverna aqui ó, uma caverna assim, para entrar ar, oxigênio aqui. Pegou o fósforo, riscou, pronto, olha lá ó. Pegou fogo, daqui mais ou menos uns 20 minutinhos, no máximo meia hora. Não mexe mais, você vai ver o braseirão que vai formar ali. Ô Vander, olha só, 20 minutinhos depois, olha como é que está o braseirão, ninguém mexeu, tá bom? Agora é só você espalhar a brasa aqui, ó. Prazerão bonito sou. E bora lá começar o churrasco. A Cristiane Soares, está perguntando, qual é o melhor corte da costela? A costela, sendo de um gado de qualidade, nós temos aqui no Brasil. Tem o Angus, tem o Nellore, tem até o Aguil. Dá para se fazer uma churrasqueada da costela, de qualquer parte dela. Mas eu particularmente, gosto muito de churrasquear, a chamada costela janela. Por que que ela chama janela? Porque ela é bem do meio da costela. E o grande segredo, quando você for comprar a sua costela, tem que ter uma capa de gordura, e ser bem carnuda. Essa aqui é uma janela, olha só. Essa é uma costela janela, de um tamanho bom. Além da costela janela, tem um corte, chama costela minga, ou rojão em determinadas regiões do Brasil. Que é um espetáculo para churrasquear. Tem a costela fita, que é cortada em tiras assim, tiras ou fita. E nós já gravamos vários vídeos sobre costela. Até costela no saco de papel, a gente já fez. O Ezequiel Falcão, está perguntando, por que que carne com uma ponta de peito? Por exemplo, às vezes fica dura. Ezequiel, ponta de peito, costela, cupim, são carnes muito fibrosas. E exige uma churrasqueada lenta, devagar. Você vai pegar na sua churrasqueira, 60 cm da brasa. Braseiro fraco. Eu recomendo, sempre você embrulhar, papel alumínio. Churrasco, como cupim, costela, ponta de peito. Não pode ter pressa. Você tem que ter muita calma. Essas carnes, não fica dura não, Ezequiel. É justamente o jeito de fazer. Dá uma olhada só nessas imagens, como é que fica suculenta, macia. Olha o espetáculo disso. Se você fizer, do jeito que eu estou te falando, calma, devagar. Cinco a seis horas, de braseiro fraco. Não tenha dúvida, que vai ficar macia e suculenta. Principalmente a ponta de peito, que você está preocupado com ela aí. Está gostando dessas dicas? Então aproveita, dá um joinha aí. E se inscreva no nosso canal. Tem duas receitas por semana, cada uma melhor que a outra, hein? O Silas Alves pergunta, qual o ponto correto da carne? Ô Silas, não existe ponto correto. Por que? Cada um gosta de um ponto. Por exemplo, eu, a minha carne, eu gosto mal passada assim, olha. Desse jeitinho, olha. Esse é o meu ponto, olha. Ela é toda assadinha em volta, e vermelhinha por dentro assim. Essa aqui, é mal passada. Como tem gente que gosta, de bem passada. Ela fica mais tempo lá na churrasqueira. E fica meio seca, não fica tão suculenta assim, olha. Salzinho, para mim, esse é o ponto que eu gosto. Mas para você, pode ser mais mal passada. Bem passada. O ponto correto, é o ponto que você gosta. Eu gosto assim, tchape nela. Hum... O Ismael Alves de Souza, está perguntando para a gente, como não deixar a carne ressecada, na hora do churrasco. O Ismael, não é difícil não. Eu estou aqui com dois exemplos, olha. Essa carne aqui, ela ficou menos tempo lá na churrasqueira. Segredo, corta bife mais grossos, de dois a três dedos. Já esse aqui, um bife menor, ele tem a tendência, de ficar mais seco. Olha a diferença, de uma para a outra, olha. Essa aqui, por exemplo, bem mais passada. A tendência, é uma carne mais rígida. Completamente ao contrário dessa aqui, olha. Essa aqui, já é mais rígida. E essa diferença, você percebe claramente, na hora de comer. Tchape nela, suculenta. Hum... 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 Ismael, faz esse teste, é curioso. Acabei de saborear, uma carne macia, e suculenta, da mesma peça. Essa ficou menos tempo, na churrasqueira. Bifão, de dois, três dedos. Essa ficou mais tempo, e essa totalmente rígida, olha. É isso aí, Ismael. Espero ter respondido, a tua pergunta. Como não deixar a carne, do churrasco seca? É só consumir, mais para a maior passada, ao ponto, para menos. Tudo bem? O Hernani Ribeiro Godim, está perguntando, sal antes, ou depois de assar a carne? Eu vou churrasquear, uma carne aqui, salgando antes. Esse aqui, eu estou salgando antes. E esse aqui, depois. Braseiro forte, bifão. Olha o chiadão bonito. Do lado direito, salgou antes. Do lado esquerdo, ainda sem sal. Quando você, vai assar uma carne, muitos dizem, que se salgar antes, a tendência é desidratar a carne e tal. Mas é tão imperceptível isso, que você vai ver, que curioso. Eu salguei, um bife, com sal de parrilha, certo? Antes de ir para a churrasqueira. Eu recomendo, você salgar, na hora que for levar a carne para a churrasqueira. Se você salgar, depois de assada, você pode usar, tanto o sal fino, como esse de parrilha mesmo. Porque se você for usar o sal grosso, depois de assado, com certeza vai te quebrar o dente. A carne do lado esquerdo, sem tempero nenhum. Vou botar ela até na frente aqui. A carne do lado direito, eu temperei com sal de parrilha, olha. Tem até o salzinho aqui, olha. Eu gosto, e o meu ponto de carne é assim mesmo, viu? Ao ponto para menos. Mas você pode rosquear aí, do jeito que você gostar. E essa, já está com sal. Essa, sem sal. Essa hora aqui, Hernani. Essa aqui, eu posso salpicar, sal fino, olha. Sal fino, por toda extensão da peça. Está vendo? Depois de cortada, fica muito saborosa. Vamos ver, qual das duas, que está mais melhor de bom? Hum? Chape nela, olha. Hum! Hum! Temperadinha, Hernani. Hum! Hum! Hernani do céu, temperadinha. Então, temperar antes ou depois, fica a gosto de cada um. Experimenta, depois você me conta, hein Hernani? Tá bom? Hum! Paulo Couto Galas, está querendo saber, se é possível fazer churrasco, com a carne de segunda, da mesma qualidade, que a carne de primeira? Ô Paulo, na verdade, o que se fala hoje em dia, é o seguinte. Não existe hoje, mais carne de primeira, e carne de segunda. Mas sim, boi de primeira, ou boi de segunda. Por exemplo, boi de primeira, é aquele boi, que é criado com bom manejo, uma boa genética, boa alimentação. Esse boi de primeira, por que que ele é de primeira? Porque produz tanto a carne do dianteiro, que antigamente a gente chamava carne de segunda, como a do traseiro, são excelente para churrasco. São carnes macias, carne boa. Já o boi de segunda, até a picanha é ruim, está entendendo? Boi de segunda, aquele boi criado de qualquer maneira, meio que trefe, sem nenhum manejo. Por exemplo, olha só, esse corte aqui. Esse corte hoje, tem um nome até metido, um nome chique, Denver Steak. Mas o que que é Denver Steak? Nada mais é, do que o miolo de acém, que é extraído, da parte dianteira do boi. Eu vou churrasquear esse menino, você vê o espetáculo que fica. Inclusive, a gente já tem vários vídeos com ele. Vamos lá, braseiro dele. Eu vou grelhar esse menino. Olha o chiadão, hein Paulo? Já já, você vai ver a maciez dessa carne. Eu estou grelhando aqui, estou selando a carne. O que que é selar? Braseiro forte, dá uma selada de um lado, assa de um lado, dá uma selada do outro lado. Depois a gente sobe a grelha, para ele acabar de chegar. E já já, você vai ver a maciez dessa carne de segunda. Que nada mais é, que miolo de acém. Só que é de um gado de boa qualidade. Como eu falei, antigamente, como o gado não tinha uma genética, um padrão de controle de qualidade na produção. Os cortes, os cortes de segunda, assim, dito segunda, que antigamente chamava segunda. Eram mais os cortes do dianteiro. Mas olha só, você vai ver esse acém. Tem também o miolo da paleta, que chama shoulder. Que de lá, você tira um corte maravilhoso, que é o flat iron. Inclusive, os americanos, fazem muito sucesso. Faz até concurso lá, com a ponta de peito, que é do dianteiro. Que lá, eles chamam de brisket. Paulo, vamos ver como é, que ficou o nosso acém. O Denver, olha isso. Está bem assadinho. Olha que carne maravilhosa, coisa mais linda. Olha, olha a maciez dessa carne, que antigamente a gente chamava de segunda. Olha, isso aqui, é miolo de acém. Olha a maciez dessa carne, olha. Está desmanchando, Paulo. Hummm, hummm. O Hendri Hard Lima, está querendo saber, se cerveja amacia a carne. Amacia assim. Eu tenho certeza, que você tem cunhado, e ele sempre traz aquela carne dura, né? Por isso, você fica perguntando, né? Mas olha. Pega um pedaço de carne, aquela dura, que o cunhado trouxe. Mergulha na cerveja, não precisa ficar com dó não. Dá um aroma. A cerveja, ela possui umas propriedades, que quebra o enzima da carne. Deixou mergulhado, mais ou menos, 10 a 20 minutinhos. Aí é só temperar, churrasquear, e chopper nela. Mas olha, existe um monte de opções, para amaciar a carne. Tem o suco de abacaxi, refrigerante cola. Que a gente, inclusive, já gravou um vídeo, mostrando várias maneiras de amaciar a carne. Dá uma clicada aí, que você vai encontrar. Boa churrasqueada, Hendri! O Marcos Brito perguntou, quanto tempo deve ficar assando a carne de porco, para depois consumir? Marcos, é o seguinte, eu já deixei churrasqueando aqui, um pernil. Olha, cortei um bifão, e eu deixei ele ao ponto para a mão. Antigamente, o suíno era criado de qualquer maneira, sem expensão nenhuma. Era criado até com lavagem. Mas hoje, a nossa criação de suíno, o nosso plantel de suíno. É um dos melhores do mundo. Para isso, a gente tem que ter qualidade. E essa qualidade, é no manejo, na alimentação, nos cuidados técnicos. Aí, você tem uma carne de boa qualidade. Olha só, esse bifão de pernil. Olha como a carne fica macia, terra e suculenta. Olha isso, espetáculo. Está vendo a suculência dessa carne, olha? Olha, pode consumir sem medo. Marcos, não tenha medo de consumir uma carne suína, que não esteja tão bem assada. Desde, lógico, que você compre a sua carne, no local bem refrigerado. Carne de procedência, inspecionada pelo Serviço de Inspeção Federal. Aí, você vai ter uma churrasqueada de suíno maravilhosa. Boa churrasqueada, Marcos! Marcel Carvalho, está perguntando, como desconvidar a sogra para o churrasco? Ô Marcel! Olha, primeiro, pede para ela fazer a maionese emprestado, dentro do topware dela. Segundo, pede para ela comprar as carnes, com o dinheiro dela. Terceiro, pede para ela trazer a cerveja. Duvido que a tua sogra vá no teu churrasque. Ué leva, coitadinha da velha, assim só? O Rafael Vieira, está perguntando, se é melhor usar lenha, ou carvão na churrasqueira. Ô Rafa, é o seguinte, esse tipo de churrasqueira, mais tradicional no Brasil. Igual a minha, eu recomendo carvão. Porque se você usar lenha, pega fogo, solta muita fumaça. E o que assa a carne, é o calor, não é o fogo. Mas tem uma churrasqueira, lá no Uruguai, na Argentina, está sendo muito usada aqui no Brasil. Chama-se, parrilha. Essa sim, você coloca a lenha, no Firebox, que é uma peça separada da grelha. Você coloca a lenha, quando a lenha transforma em brasa, você puxa a brasa, para debaixo da carne. Então você vai continuar assando, na brasa, no calor e não no fogo. Pessoal, eu espero, que com essas dicas, eu tenha de alguma forma, ajudado vocês, a melhorar as suas churrasqueadas aí. E se vocês tiverem mais dúvida aí, como esse pessoal todo aqui teve, manda para a gente. Nós vamos nos esforçar, para corresponder, da melhor maneira. Boa churrasqueada a todos! E perguntamos, qual é a dúvida, quando você está fazendo o teu churrasque... Não precisa de estudo não. E nós já gravamos, vários vídeos sobre churrasque... A carne ressecada, é isso mesmo? Sal, antes ou depois de assar? Quanto tempo deve assar a carne de pouco? 3, 2, 1... Ela é muito mais saborosa... 3, 2, 1... Ela é muito mais saborosa... Ela é muito mais saborosa...